Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. Um jornal com notícias resumidas para você e diariamente. Notícias resumidas e atualizadas para você que acessa o canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel, blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e o facebook.com barra paulomaciel da rádio. Olha, é a edição do Web Jornal do Paulo Maciel desta sexta-feira, dia 18 de setembro de 2020. É dia em que se inicia a Semana da Comunidade, né? Nas regiões onde há essa comemoração. Os santos deste dia são São José de Copertino, Santa Sofia e Santa Irene. Que os santos roguem por nós junto a Deus nesta sexta-feira, 18 de setembro de 2020. Vamos às informações, sempre lembrando a vocês, que são informações diárias selecionadas, hein? Eu seleciono aqui, dá um trabalho enorme, mas eu faço isso com o maior carinho, porque eu aprecio muito a informação e aprecio muito também o ensino, a forma de ensinar, de passar informações para os outros. O que eu puder ensinar aqui, eu quero também aprender com vocês, tá bom? Muito obrigado aí pela comunicação, a interação. O que eu posso ver nos meus endereços, eu vejo, mas nem tudo dá para ver, porque eu tenho que preparar um noticiário todos os dias. Eu faço também a liturgia da palavra, entre outras informações. Então vamos lá. Olha, medicamentos nas unidades de saúde. Olha, é uma notícia aqui de colatina. Vamos ver essa notícia direitinho, porque às vezes há desinformação. Então, nós temos que nos preocupar muito com isso, desinformação. Olha o que aconteceu em colatina. Uma moradora disse que o esposo testou positivo para o novo coronavírus em colatina e ela não conseguiu encontrar o medicamento para ele numa unidade de saúde. No entanto, a secretária municipal de saúde, Camila Salles Roldi, veio a público e informou que não existe falta de nenhum medicamento para o controle da doença. O paciente, no entanto, deve apresentar toda a documentação exigida para a dispensação dos remédios na farmácia municipal. É, documento tem que ser apresentado. A unidade pública possui, inclusive, a cloroquina, o remédio tão conhecido e divulgado pelo presidente Jair Bolsonaro, né? A azitromicina também. A farmácia pública municipal possui cloroquina e azitromicina, segundo garantiu a secretária. Ela disse que não faltam medicamentos. Mas deve ser apresentada. Como eu já disse, a prescrição médica. Tem que ter a receita com a prescrição do médico e o termo de responsabilidade para a retirada. A dipirona, que é o medicamento mais comum, analgésico, também está disponível. Então, devemos ter muito cuidado com as informações e procurar sempre ouvir as partes que estão ligadas ao caso, né? Como foi aqui. O repórter ouviu uma informação, foi checar com a outra e, pela informação oficial, não há falta de remédio em colatina. Olha, está na hora de o comércio voltar ao horário normal. Essa é a opinião minha, hein? Já está mais do que na hora das lojas. É tipo um editorial do meu webjornal do Paulo Maciel. Já está mais do que na hora das lojas voltarem a funcionar em horário normal, ou seja, a partir das 7 horas da manhã, ou 8, até as 18 horas, ou até mesmo se passar um pouquinho mais. Afinal, já são mais de seis meses nessa fase atípica da pandemia da Covid-19, com restrições de toda a ordem à atividade econômica e social. Em Colatina, por exemplo, onde as lojas do comércio só podem abrir às 10 horas, o que eu observo é que os clientes, inclusive oriundos de outras cidades, ficam perambulando pelas ruas das 7 horas da manhã às 10 horas, até que possam adquirir os produtos que desejam. É um grande incômodo essa situação. Ontem mesmo eu fui abordado com o senhor, querendo o endereço de uma determinada loja, eu passei para ele, coitado, ele foi lá na loja, não havia dado 10 horas ainda, ficou lá olhando para a loja, olhando, e ficou, não sabia o que fazer, não sei se ele tinha informação de que a loja abria mais cedo. Sei que ele ficou lá, coitado. E depois começou a andar pela cidade, até conseguir chegar ao horário de abertura. Então é um grande incômodo essa situação. E não impede que as pessoas venham para a rua, não, venham para a cidade, não. As pessoas chegam à Princesa do Norte, perguntam para um determinado comércio, vão até lá e encontram portas fechadas. Aí são obrigadas a ficar andando de um lado para o outro, até a loja abrir. E quando começam a ser atendidas, depois das 10, já está na hora do almoço, 11 horas, as pessoas começam a ir para os restaurantes, vão almoçar, e tem que fazer tudo correndo, porque às 16 horas acaba o expediente comercial. Realmente não é esse sistema que vai reduzir a disseminação do novo coronavírus, né? Não é mesmo, na minha opinião. Olha, eu vou falar também agora sobre não ao radicalismo, hein? Olha, não ao radicalismo. É também opinião minha. E eu gosto de expor aqui opinião quando eu já estou bem abalizado para falar. Às vezes é preciso tocar em alguém, mesmo na pandemia, mesmo com a decretação de isolamento social, né? Medida determinada pelos médicos e as autoridades seguiram, né? Então é preciso tocar em alguém. Há poucos dias, o senhor me pediu no bairro Altson Vicente, em Colatina, para retirar a máscara de proteção facial em sua bolsa. Ele estava sem a máscara. A máscara estava na bolsa. Ele pediu para retirá-la e colocar no rosto dele. Ele parecia ter uma deficiência nas mãos. As mãos estavam tremas. E não conseguia pôr a proteção contra o novo coronavírus. Se eu fosse seguir as regras de distanciamento social, eu não poderia fazer isso. Mas fiz, graças a Deus. Na quinta-feira, ontem, dia 17, duas senhoras idosas tentavam atravessar uma rua no centro da cidade de Colatina. E não conseguiam. Então eu fui ajudá-las. Tive que pegar nas mãos delas, das duas, e falar a verdade. Fiz com muito carinho, sem nenhum temor. Fiz com muito carinho, muito prazer, por estar ajudando alguém. Duas senhoras idosas e talvez com algum problema de saúde. Sendo assim, acredito que é preciso acabar com esses radicalismos, quanto às prevenções à Covid-19, né? Acho que já está na hora de acabar com os radicalismos, gente. Vamos pensar mais humanamente e ter um pouco mais de liberação. Olha, incêndio devem ser evitados somente na quarta-feira, dia 16 de setembro de 2020. Os bombeiros de Colatina atenderam a três ou quatro casos de incêndio em vegetação nos bairros de Colatina. Foram eles Vicente Suela, Bela Vista e proximidades do bairro Luiz Iglesias. Os bombeiros recomendam não tocar fogo em lixo perto de vegetação e nem praticar a chamada queimada sem autorização do IDAF, que é o órgão aqui do Espírito Santo que autoriza. Agora vamos a outra informação importante que me cativou muito essa notícia. Criança com câncer. Uma reportagem interessante foi veiculada em Colatina, dando conta do caso da menina Xúria, que está com 10 anos de idade e desde os 3 anos faz tratamento contra um tumor cerebral. A professora Simone Bertoltz, mãe da criança, informou que quando recebeu a notícia da enfermidade, assustou-se muito, pois era algo inesperado. Disse, no entanto, que depois passou a vivenciar o problema com a filha. A criança possui o sistema hormonal controlado por medicamentos, já que enfrenta certas limitações por causa do câncer. O pai, Delédio José Bertoltz, revelou que chegou a entrar em depressão ao saber do câncer no cérebro da filha, mas depois superou o impacto da notícia. Hoje, ele vive cada dia como se fosse o último ao lado dela, aproveitando todos os momentos da melhor maneira possível. Xúria tem um sonho, será médica a fim de entender o que aconteceu com ela a partir do terceiro aninho de vida. Olha, nossa solidariedade à família, a Xúria, ao Delédio e à Simone, e que Deus proteja vocês e também iluminem os médicos para encontrarem uma forma de evitar a progressão desses tumores, tá bom? Um abraço para todos, todos e todas. Olha, Linhares e os óbitos por Covid. Mais quatro óbitos foram registrados em Linhares nos últimos dias, tendo como causa a Covid-19. Eram dois homens idosos, uma mulher também idosa, e uma outra mulher de 54 anos. Ou seja, essa ainda não era considerada idosa, né? Idosa, em alguns casos é só de 65 anos para frente, e em outros, a partir de 60 anos também. Essa aqui, no caso, não era idosa, porque tinha 54 anos. Um desses pacientes estava num hospital privado. Os outros receberam atendimento público. No município Linhares, foram registrados 125 óbitos nesses seis meses da pandemia. Agora uma notícia boa, que eu vou parabenizar o nosso prefeito Sérgio Meneghel. Parabéns, prefeito. Prefeitura de Colatina libera bares e horário de comércio a partir de segunda-feira. Opa! Parabéns! É, gente, acho que as pessoas não estão aguentando mais. Proprietário de bar, principalmente, de restaurante e o comércio, com restrições de horário. Acabei de fazer um editorial aí sobre isso. É, e eu fiz o editorial antes de saber desta notícia. A prefeitura de Colatina liberou o funcionamento de bares e horário normal para o comércio e lojista a partir de segunda-feira, 21 de setembro de 2020. Segundo o secretário municipal de comunicação, José Paulo da Costa, o prefeito já possui em mãos a melhora dos dados da Covid-19 no município, antevendo assim que haverá a queda para o risco baixo no novo mapa do governo do Estado a ser divulgado nesta sexta-feira. É, dia 18, hoje. O objetivo de assinar logo o decreto é para que os comerciantes se preparem, inclusive aqueles que estão com estabelecimentos há muito tempo fechados. A antecipação é para que eles possam adquirir mercadorias. Já pensou? Você informa em cima da hora como é que eles vão pedir mercadorias aos fornecedores. Então, está certo aí editar com antecedência. Então, a antecipação é para que possam adquirir mercadorias, chamar de volta os seus empregados, entre outras medidas. Mesmo liberados, mesmo liberando os bares e decretando a volta do horário normal do comércio, as medidas de biossegurança serão mantidas. Ah, isso aí, é lógico, a doença ainda não foi embora. Então, ela diminuiu de propagação, mas não foi embora. Então, as medidas de biossegurança serão mantidas, como o espaçamento de um metro e meio entre pessoas, uso de álcool em gel e máscara de proteção facial. Todos os proprietários de lojas e de bares devem se adequar para o horário normal. Agora, enquanto isso, indo na contramão, a lei da Câmara, a Câmara já aprovou uma lei também liberando bares, mas ela será contestada pelo governo do Estado. Quer dizer, vai na contramão dessa liberação que o prefeito já está antecipando. Então, a Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo e o Ministério Público Estadual devem entrar com ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça, pedindo a suspensão de uma lei aprovada pela Câmara Municipal de Colatina, que flexibiliza o funcionamento de bares e restaurantes. Esse projeto foi vetado pelo prefeito, mas voltou para a Câmara e os vereadores derrubaram o veto. Quer dizer, os vereadores aprovaram o projeto, liberando o comércio de bares e também ampliando de restaurantes. Aí, essa lei está para ser promulgada pela Câmara, mas a Procuradoria Geral do Estado e o Ministério Público já estão entrando com a ação contra essa lei. Já o prefeito, então, essa lei vai ser inócua, no caso, essa lei da Câmara, porque o prefeito já assinou um decreto liberando o comércio de Colatina e liberando os bares na segunda-feira, liberando todos os horários normais. Então, essa lei da Câmara agora passa a ser inócua. Homem tenta assaltar idoso e é contido. Um homem suspeito de tentar roubar a bicicleta de um idoso foi espancado no bairro Rio Marinho, em Vila Velha, na quarta-feira, 16 de setembro de 2020. A confusão só acabou com a chegada de um policial militar que estava de folga, mas interveio retirando o assaltante do local. Os moradores consultados pela reportagem disseram que não aguentam mais os roubos e furtos na região. O idoso não registrou queixa e nem o criminoso agredido. Então, não há ocorrência no caso aí. Só há informações que foram passadas para repórteres. Então, é uma informação só noticiosa, só para os órgãos de comunicação, porque não houve denúncia. Caem casos de Covid e demanda por UTI. Opa, que bom, hein? Caindo os casos de Covid. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela minha vida, pela vida de todos nós. E receba, Senhor, as almas daqueles que estão partindo. A demanda por leitos de UTI e enfermaria para Covid-19 vem caindo a cada dia em território Espírito Santense. O Estado do Espírito Santo registrou 7.800 internações de pacientes com o novo coronavírus nesses seis meses de pandemia. Com a diminuição de casos de Covid, a Secretaria Estadual de Saúde, a César, já repassou mais de 500 leitos para outras doenças, como o infarte do miocárdio, AVC, traumas. Já estava na hora, né? Parabéns aí pela medida também. Tem que liberar os hospitais para outras doenças, porque não podemos ficar só na pandemia. Testagem realizada em presídios capixabas. Olha, o inquérito sorológico foi realizado no sistema penitenciário capixaba, demonstrando que 31,6% dos detentos foram infectados. Foi a primeira etapa e será realizada a segunda etapa com 2 mil testagens de presos. Incêndio em estabelecimento supermercadista. Funcionários e clientes precisaram deixar às prestas um supermercado em Cariacica, na Grande Vitória, Espírito Santo, por causa de um incêndio. No entanto, nada de mais grave aconteceu e o fogo foi controlado, graças a Deus. Número de casos de incêndio caem neste ano. Foram registrados 268 ocorrências de incêndio em vegetação em 2019. E o número caiu agora em 2020. Então houve uma queda. Por mais que haja registro de muitos incêndios, o número até agora, comparado com o ano passado, número é menor. Os bombeiros alertam para que a população evite fogo em mata que provoca a destruição da natureza. Porque tem gente que coloca fogo no mato para limpar o terreno, para plantar. Então é preciso ter essa consciência. Os bombeiros alertam então para evitar o fogo em mata. Além disso, o sinistro pode atingir imóveis, pessoas e provocar tragédias. Segundo um representante do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, é complicado para as autoridades fazerem a investigação, identificando e provando quem foi o responsável. Então é uma situação difícil. Agora, tem o telefone para denúncias. Se a pessoa tiver uma denúncia robusta, que possa levar ao indivíduo que praticou um ato criminoso, o telefone é 181. Motorista de APP morto na Serra, Espírito Santo. O motorista de aplicativo foi assassinado na Serra na quarta-feira, 16 de setembro de 2020. Ele foi atingido por tiros de arma de fogo. Teria havido uma perseguição no local da ocorrência. Havia uma pessoa no banco do carona do carro de transporte com uma pizza. Medidas para a volta às aulas. Vocês sabiam que várias medidas estão sendo tomadas para a volta às aulas? Só que, por enquanto, são medidas de prevenção. Tudo agora é um grande desafio na educação básica. Na parte pedagógica e no distanciamento social. Pois estamos numa guerra. Essa declaração, ou essa explicação, é do presidente do Conselho Estadual de Educação do Espírito Santo, Artelírio Bolsanello, mostrando seu sentimento em relação à possível volta do ensino público estadual. Ele destacou que medidas como usar cabelos presos e não utilizar brincos e colares nas escolas são diretrizes propostas para quando as aulas retornarem à presencialidade. As recomendações foram tiradas a partir de propostas e relatos em países que fizeram o mesmo. Então, a partir do momento que viram o que aconteceu em outros países, certamente mais desenvolvidos, eles trouxeram para cá essas ideias, como amarrar o cabelo, não deixar o cabelo solto, não usar brinco, não usar anel, não usar colar, essas coisas. Agora vamos ao futebol. Futebol, libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Vamos a alguns resultados, porque o webjornal do Paulo Maciel não é um jornal de esporte. Então vamos a alguns resultados para a gente amenizar aqui a situação e falar de coisa assim que nos dá alegria. Futebol é sempre alegria para todos. Mesmo aqueles que perdem e ficam zangados no início, mas depois vira alegria, porque o esporte é para a gente se divertir. Vamos lá então, Universidade Católica fez 2x0 no Grêmio. O Grêmio perdeu de 2x0, mas também jogou com jogadores reservas. Não estava o time todo com titulares, não. Então, Universidade Católica fez 2x0 no Grêmio pela Copa Libertadores. O Internacional venceu o América de Cali por 4x3. O Palmeiras venceu o Bolívar por 2x1. Foram jogos de quarta-feira, dia 16 de setembro de 2020. Olha, e na Copa do Brasil também teve jogo do Fluminense. Fluminense do Rio de Janeiro. O Fluminense venceu com gol contra o Atlético de Goiás por 1x0. E no Brasileirão da Série A, o Corinthians venceu o Bahia por 3x2. São alguns resultados. Não vou passar todos, porque aqui não é um programa de esporte. Então, não vou passar todos os resultados. Vamos agora às manchetes do jornal A Tribuna, impresso. Jornal impresso que circula em vários municípios Caxabas. De ontem, de quinta-feira, 17 de setembro de 2020. Vamos lá, jornal impresso à tribuna que faz aniversário no dia 22. Dia 22, jornal que tem 81 anos vai passar a completar 82 anos. É isso, 81 vai passar para 82 no dia 22 de setembro. É, 22 de setembro, isso mesmo. Vamos às manchetes de ontem. Empresas vão comprar áreas da Petrobras e criar 2.500 empregos. Olha que bom, hein? 2.500 empregos. A estatal Petrobras decidiu reduzir a atividade na região norte do estado, que vai atrair novos investimentos no setor. Investimentos privados, é isso que nós precisamos. A ação não deve provocar delições, de acordo com a direção da Petrobras. Já a exploração no sul vai receber, olha só, a injeção de 5 bilhões de reais. A T2, caderno 2 de A Tribuna, tem a seguinte manchete. Sou a favor de demonstrar sentimento. Casos de Covid caem pela metade em um mês na grande vitória. Sobre rodas agora. Argo traz novos itens e retoques no visual. Vem aí, novidade sobre o capô. Cabeleireiros têm de consertar estragos da pandemia. Antony Oliver faz um novo corte na estudante Thalia Scar, que tentou fazer uma franja durante o isolamento e não gostou do resultado. Foi tentar fazer sozinha, né? Agora foi para o cabeleireiro. É uma legenda de fotografia de capa. Novo prazo para pagar IPVA sem multa vai até o fim do ano. Duas vitórias brasileiras na Libertadores. Palmeiras venceu o jogo exibido pela TV Tribuna SBT e o Inter bateu o América de Cali. Gabriel Menino, tem uma foto aqui de capa. Gabriel Menino vibra com gol sobre o Bolívar. Polícia procura mulheres que deixaram bebê morto dentro de mochila. Que coisa, hein, gente? Lamentável isso. Em Vila Velha, né? Vaga no serviço público fica mais difícil com reforma. Coluna do Estadão. Apesar de representar 5% do PIB nacional e empregar mais de 12 milhões de profissionais, mercado de eventos está abandonado. Tem que começar, senhores governadores, não só aqui no Espírito Santo, senhor governador, mas outros estados também começaram a liberar os eventos, porque empregam pessoas, traz alegria para a vida dos cidadãos, das cidadãs. É uma forma até de livrar-se daqueles problemas de saúde que muitos têm. O evento traz essa alegria para as pessoas, distancia dos problemas, pelo menos por algum instante. Então é preciso liberar, lógico, que com toda a segurança sanitária. Olha, filho de... agora acabou a capa da tribuna. Acabaram as manchetes? Vamos agora a uma notícia sobre o filho do Roberto Carlos. Olha, o filho do Roberto Carlos trata novo câncer. Dudu Braga, filho do cantor e compositor Roberto Carlos, está se submetendo a tratamento contra três pequenos tumores no peritônio, que é uma membrana que recobre as paredes do abdome e os órgãos digestivos. Então é o terceiro câncer na vida de Dudu. Os anteriores já foram superados. Agora ele passou a fazer quimioterapia, tendo iniciado a primeira sessão em 15 de setembro de 2020. O médico Fernando Maluf, do Hospital Albert Einstein, é quem está cuidando do paciente. Roberto Carlos faz, inclusive, uma campanha para aprovação no Congresso Nacional do projeto sobre quimioterapia oral, para que o presidente Jair Bolsonaro o sancione. Então tem um projeto sobre essa questão de tratamento de câncer no Congresso, quimioterapia oral, e o Roberto fez um apelo para aprovação, já que eu acho que, não sei se ele conversou com o presidente Jair Bolsonaro, mas parece que já há garantia de que o presidente vai sancionar. Deixa eu ver mais aqui, tem várias notícias, hein? Várias notícias. Eu quero falar as notícias todas para vocês, mas de uma forma que o nosso tempo aqui não seja ultrapassado. Eu vou falar agora de educação. Olha, o Brasil avança no IDEB, mas apenas a Ensino Fundamental cumpre meta. O Brasil avançou no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, em todas as etapas de ensino, mas apenas nos anos iniciais do Ensino Fundamental, do primeiro ao quinto ano. Ele cumpriu a meta de qualidade nacional estabelecida para 2019. Os resultados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP. Medido a cada dois anos, o IDEB é o principal indicador de qualidade da educação brasileira. O índice registrado nos anos iniciais no país passou de 5,8 em 2017 para 5,9 em 2019, superando a meta nacional de 5,7, considerando tanto as escolas públicas quanto as particulares. Segundo a Agência Brasil, nos anos finais do Ensino Fundamental, do sexto ao nono ano, avançou de 4,7 para 4,9. No entanto, ficou abaixo da meta fixada para a etapa 5,2. No ensino médio, passou de 3,8 para 4,2, ficando também abaixo da meta, que era 5. O IDEB é calculado com base em dados de aprovação nas escolas e de desempenho dos estudantes no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, o SAEB. O SAEB, ele avalia os conhecimentos dos estudantes em língua portuguesa e matemática. O índice final varia de 0 a 10. Então, a notícia é essa. Brasil avança no IDEB, mas apenas ensino fundamental cumpre a meta, porque é sempre estabelecido uma meta, né? Vamos chegar até isso. Às vezes não consegue chegar, mas o ensino fundamental conseguiu, né? Cumpriu a meta. Bem, o que nós vamos fazer agora aqui? Deixa eu ver. Ah, tem essa notícia aqui. Tem mais notícias ainda? Tem um tempinho ainda. Fogo em chalé. Um chalé, uma pousada, pegou fogo em Domingos Martins, município do Sul do Espírito Santo, da região de Montanhas. Foi na quarta-feira, dia 16 de setembro de 2020. As chamas, no entanto, foram debeladas por integrantes do Corpo de Bombeiros depois de uma destruição parcial. Olha, incêndio que matou gêmeos ficou sem causa determinada. Sabiam disso? Vocês sabiam? Pois é, mas se não sabiam, vamos saber agora. Em maio de 2020, duas crianças gêmeas, um menino e uma menina, morreram em São Mateus, no litoral norte do Espírito Santo, quando a casa em que estavam sozinhas pegou fogo. A perícia do Corpo de Bombeiros divulgou nesta quarta-feira, dia 16 de setembro de 2020, que não conseguiu descobrir a causa do incêndio. A causa, então, é indeterminada, diz o documento oficial. Na época, a mãe da criança foi autuada e encaminhada para o presídio, mas ocorreu posteriormente a sua liberação. Olha, novo auxílio, vamos falar do novo auxílio. Olha aí, quem está satisfeito com o novo auxílio? Pois é, ia terminar em agosto, mas o presidente Jair Bolsonaro prorrogou o auxílio, diminuiu o valor, mas prorrogou até dezembro, hein? Então, já é uma mão na roda, né? Para muita gente. O governo federal começa a pagar já nesta semana a nova parcela de R$ 300,00 do auxílio emergencial. Foi prorrogado até dezembro, com esse valor menor. No início, o pagamento era de R$ 600,00 e terminaria em agosto. O presidente Jair Bolsonaro resolveu prorrogar por conta das restrições à atividade econômica mantidas por prefeitos e governadores em vários estados brasileiros com o fim de conter a propagação do novo coronavírus. Então, ainda há restrições. Então, o presidente Jair Bolsonaro falou, ora, vou prorrogar, mas dentro daquilo que o orçamento do governo federal suporta. E passou para R$ 300,00, né? É uma boa, né? É, francamente, é uma boa. É por isso que eu vi ontem uma enorme fila ao lado da Caixa Econômica Federal, no centro de Colatina. Tinha uma enorme fila. Eu até passei por lá ontem. Deixa eu falar agora sobre taxas de juros. Olha, as taxas de juros, gente, foram mantidas, hein? Tem taxas oficiais. Nós temos que dizer que é taxa de juros oficiais, porque não é a taxa comum. Quando se fala que em taxa de juros oficial é diferente. É estipulada pelo Banco Central. O COPOM, Comitê de Política Monetária do Banco Central, interrompe sequência de queda e mantém a Selic em 2% ao ano. O índice se mantém no menor nível desde o início da série histórica. Após uma longa trajetória de redução, o Banco Central decidiu manter a taxa básica de juros da economia no atual patamar de 2% ao ano. Bem, se reduzisse mais, daqui a pouco não ia ter juros algum, né? A decisão do Comitê de Política Monetária foi unânime, em reunião encerrada na quarta-feira, 16 de setembro de 2020. A manutenção do índice era esperada pelos analistas financeiros que apostam na Selic neste patamar até o fim do ano. Em nota, o COPOM informou que a inflação deve se elevar no curto prazo, principalmente por causa do movimento de alta temporada, aliás, de alta temporária nos preços dos alimentos e a normalização parcial do preço de alguns serviços no contexto de retomada maior da atividade econômica. Vamos falar agora da perícia no INSS, porque houve muito problema aí, muita notícia, muito disse-me-disse, muito disse-me-disse sobre a volta da presencialidade no INSS. Na verdade, a volta foi na segunda-feira, dia 14 de setembro de 2020. Mas os peritos não voltaram. Agora tem uma nova notícia, dizendo que os peritos estão voltando. Perícia médica no INSS retomada em 151 agências na quinta-feira, 17 de setembro de 2020. Quem falou isso foi o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, Leonardo Rolim. Ele informou que as perícias médicas serão retomadas em 151 agências a partir da quinta-feira, ontem, 17 de setembro de 2020. O serviço de perícia, que deveria ser reiniciado na segunda-feira, dia 14, acabou suspenso para que se realizassem novas inspeções sanitárias nas agências que estão ocorrendo justamente nesses últimos dias. Ocorreram nos últimos dias e devem continuar, eu acho que até este fim de semana. E a partir de ontem, da quinta-feira, as unidades em que for feita a inspeção já retomam o trabalho, o que é um alento para a população, afirmou Rolim, durante uma fiscalização da agência localizada no setor comercial sul de Brasília. Então, que bom, hein? Participaram da vistoria o secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, secretário de Previdência, Narlon Nogueira, entre outras autoridades. As novas inspeções ocorrem depois que médicos-peritos decidiram não retomar as atividades, alegando falta de segurança. De acordo com a Associação Nacional dos Peritos, durante vistorias nas agências, na semana passada, ficou constatado que, das mais de 800 unidades que oferecem perícia pelo Brasil, apenas 12 tinham estrutura para o retorno seguro. O secretário Narlon Nogueira reconheceu que houve falha nas inspeções anteriores, mas garantiu que os problemas estão sendo solucionados. Que bom, né? Isso é importante porque esclarece a população. Nas inspeções da semana passada, não houve participação também do INSS. Foram feitos apenas pela subsecretaria de perícia médica e alguns itens não estavam naquele momento disponíveis. Então, naquele momento da inspeção, não se encontraram as máscaras, o álcool, algum item, mas eles estavam em um ambiente da agência, mas não disponíveis para serem vistos, afirmou o representante do INSS. Para marcar ou remarcar a perícia médica, o segurado deve acessar o portal covid.inss.gov.br Olha aí o portal em covid.inss.gov.br para saber qual agência está aberta e se já oferece o serviço. Em caso positivo, é necessário remarcar o pedido pelo aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135. Apesar da perícia não ter sido retomada ainda, diversas agências do INSS reabriram na segunda-feira, dia 14 de setembro de 2020, para a realização de outros serviços presenciais. Na última sexta-feira, dia 11 de setembro de 2020, o governo federal anunciou a reabertura de cerca de 600 agências em todo o país para atender os serviços que não podem ser realizados remotamente, como avaliação social, justificação administrativa ou social, caso em que a pessoa precisa levar um documento para comprovar tempo de serviço que não está no cadastro oficial, reabilitação profissional, além da própria perícia médica, que é um dos atendimentos mais procurados. Na primeira fase de reabertura, somente os atendimentos agendados previamente serão atendidos, serão feitos pelas agências. Tá bom? Então, 135, tá aí, Meu INSS, o aplicativo, todas as informações para você. Se quiser mais, é só acessar o meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com.br paulomaciel, da rádio. Chegamos ao final do Web Jornal do Paulo Maciel, edição desta sexta-feira, 18 de setembro de 2020. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor, a paz de Deus. El Shaddai, Deus onipotente, Deus Todo-Poderoso, acredite, Ele vai prover, Ele proverá, peça e receberá. se for para o seu bem. E do dialeto de Jesus, temos o aramaico. Palavras do aramaico, Maranatá, vinde Senhor Jesus. Foi dita esta frase pelo apóstolo São Paulo. Shalom, a paz. Casa Mata 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 Mata